Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Estou começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Riso! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Thayne, mas você que está chegando, pode me chamar de Thayne. Meu nome é Gabriele, mas vocês podem me chamar de Gabi ou de Gabi. E esse vocês podem chamar de Zé Risadinha. Eu não me já disse, né? Só dá risadinha. O vídeo de hoje tem mais uma receita de Slime. Agora, até engasgou aqui. Ah, você já está rindo, Zé Risadinha. Gente, engasguei aqui bem no início do vídeo, mas enfim. A receita de hoje é de Slime e de Margarina. Gente, eu não sei se já tem no YouTube, eu particularmente nunca vi, mas é um Slime de Margarina. Sem cola. Sem cola? Sem cola, sem tênis pé, sem água poricada, sem bicarbonato, vai ser muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo. E a nossa começa agora. Vamos precisar de Margarina, um recipiente de vidro, uma colher. E uma colher de Margarina. Gente, antes de iniciar essa receitinha, lembre de pedir ajuda ao seu papai e à sua mamãe. E só faça se eles autorizarem, tá bom? Se não autorizar, não tem problema. Você assiste o nosso vídeo e se diverte com a... Ai, não, é... É tira, é tira, é tira. Já risadinha, não perdi uma, já tá aqui rindo da gente. Pronto. Gente, é uma colherzinha só. Eu queria até colocar mais, mas é melhor economizar, né? Coloca mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá? De Margarina para a nossa receitinha. Bom, agora nós vamos colocar um pouquinho de... Desse dovo aqui. Gente, é pra banho, tá? Esse aqui. Vamos colocar um pouco, que é pra garantir que a nossa slime vai esticar. Se você não tiver esse, pode ser um shampoo, pode ser um bebê gente, tá bom? Pronto. Vai ficar bem legal. E agora, mexe. Oba! E mexe. Mexe bastante, até a manteiga se desmanchar todinha. Quer dizer, manteiga não, margarina. Gente, eu amo essas receitinhas sem cola. Bom, agora nós vamos colocar uma colher de... Araruta. Araruta? Ainda bem que a gente não falou... Não falamos juntas, né? Gente, araruta. Na verdade, é amido de milho. Tem de maisena, tem outras marcas. Então você pode usar a marca que você tiver na sua casa. A que a gente tem aqui é a araruta. Aí vamos colocar apenas uma colherzinha de cuidado pra não exagerar, tá bom? Vamos lá? Uma colherzinha. Uma colherzinha. Uma colher... E mexe. Bom, agora a gente já pode ir pro próximo. Gente, Gabi, seria interessante mostrar. Eu acho que eu vou mostrar pra eles a misturinha, se você puder mostrar, é bom. Pra ver sempre a consistência. Bom. Daquela aproximadinha, levantar um pouco. Isso. Pra que eles possam ver também. Bom, a consistência tá bacana. Eu acho que vai dar certo. Tá com cara de que vai dar certo. Mexe mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho de amido de milho, né? Acho que leva mais um pouquinho, gente. É consistência. Mais um pouquinho de amido de milho. Vamos colocar aqui só mais um pouco. Não tem uma medida exata, tá bom, gente? Tem uma medida aproximada. Você vai colocando os ingredientes e observando com atenção pra ver se tá ganhando consistência. Quer que eu te ajude a mexer? Ok. Ajuda a Gabi a mexer também um pouquinho. Tô achando que vai dar certo essa ideia. Eu também tô achando que vai dar certo. A consistência tá bacana, então tô confiante. A gente não vai colocar nenhum corante alimentício dessa vez, tá bom? Daqui a pouco nós vamos para o nosso último ingrediente. Olha só. Um cheirinho bom, mas não é comestível, tá? Não é comestível. Bom, já tá nessa consistência aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito. A iluminação acaba deixando um pouquinho branca, mas olha só. Bom, e agora nós vamos para o nosso último ingrediente, que é a massinha. Vamos utilizar essa daqui, EVA, mas você também pode utilizar pula-pula. Tem mais outras marcas? Tem várias outras marcas, então uma massinha serve. Quer dizer, eu acho que serve. Nós testamos com essa aqui e dá super certo. Bom, e agora a gente vai cortar aqui. Acho que nem precisa, né? Não precisava. Não precisava. Não precisava da tesoura, gente. Era só abrir aqui. Pronto. E a gente vai colocar essa massinha, EVA aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem a cor direito, mas é um pouquinho amarela, tá? Depois a gente mostra direito pra vocês. E a iluminação não tá permitindo que vocês vejam direito a cor. Na verdade que não é amarela. Em verde e cana? Em verde e cana. Pronto. E agora vai, em vez de lá, hein? Gabi, como é que tá a consistência? Bom, a consistência tá ótima. Tá, tá pastosa, né? Tá bem pastosa. Tá bem pastosa. Será que a gente... Vamos colocar agora a massinha EVA. Vamos colocar aqui. Massinha EVA. Gente, essa agora é a parte que suja um pouquinho. Eu acho que eu não vou deixar a Gabi sujar a mão. Pra que a Gabi possa mostrar pra vocês depois o resultado final. Agora eu acho que vai ficar comigo essa parte aqui da misturinha. Gente, mexendo aqui, eu já percebi que vai precisar um pouquinho mais de amido de milho. Daqui a pouco a gente coloca. Daqui a pouco. E eu tava ansiosa pra botar logo agora. Realmente. Tá um cheirinho muito bacana. E eu vou aqui misturando. Agora a gente vai colocar aqui mais uma colher de amido de milho. Gente, eu já sinto que vai dar certo. Vai lá, Gabi. Mais uma colher de amido de milho. Pronto. E a misturinha continua. Vocês vão ver de pertinho agora, tá bom? Essa mistura. Gente, vai misturando bem. Já tá com cara de que vai dar certo. Olha só como já tá ficando, gente. Tá muito bacana. E mistura. Mistura bem o amido de milho. Olha só, gente. Como tá ficando maravilhosa. Essa slime com margarina. E já tô adorando. E a gente ainda tem que misturar mais um pouquinho. Chegou a hora de... De saber o resultado da nossa slime com margarina. Gente, fala aí em slime e resultado. Eu sei que você tá doido pra aparecer no nosso momento. Salve, Janelinha. Então basta você só... É, comentar aqui. Você só mandar seu salve, sua receita. Qualquer comentário está valendo. E se você quiser aparecer no vídeo, também é só você comentar. Ou aqui, ou lá no nosso Instagram. Vai. Então se você segue a gente no Instagram, você tem mais chance de aparecer no nosso vídeo. Tá bom? E se você não aparecer nesse vídeo, você pode aparecer no próximo vídeo. Então você comenta nesse pra aparecer no próximo. E quem já comentou nos outros vídeos, vai aparecer nesse. Então aparece durante todo o vídeo e mais no nosso momento Salve, Janelinha. Que é o nosso momento de homenagear você, que é inscrito do nosso canal. Tá bom? Vamos ver o resultado? Vamos. Aqui tá a slime. Vamos tirar agora do recipiente. Dedinhos cruzados. Se bem que eu acho que eu já sei o resultado. Acho não. Eu já sei. Ó. Vamos tirar aqui. A textura tá boa. Vamos ver se faz as marquinhas, né? Isso aqui... Tá dando pra vocês verem? Dá. Mais um ponto. Faz marquinha. O que mais? Será que estica? Eu fico doida pra saber se estica, Gabi. Uhul! Estica. Olha, dá pra fazer o cocodinho, hein? Dá? Eu também fiquei curiosa pra saber. Gente, eu fiquei... Todo mundo fica doido pra pegar, gente. Olha que bacana! Uau! Uau! É a nossa slime de margarina, gente. Tá muito bacana. Olha só pra isso. Tá super macia. E tá com cheiro bom. Gente, lembrando, não é comestível, tá bom? Não é comestível. É de brincar mesmo. É de se divertir. É de brincar, não de comer. Ai, que... Tá linda, gente. Tá muito bonita. Tá muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de receita sem cola, também comenta aqui. Se você quer a próxima receita com cola, também comenta. Porque eu quero saber se você quer com cola... Ou sem cola. Ou sem cola. Tá bom, gente? E agora, estamos pro momento. Salve, janelinhas. Tá muito legal isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.